Numa frota de veículos, certo tipo de manutenção é feito no veículo A a cada 3 dias. Vamos sublinhar. No veículo B a cada 4 dias. No veículo C a cada 6 dias. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se no dia 14 de junho de 2020 foi feita a manutenção dos 3 veículos, a próxima vez em que a manutenção dos 3 ocorreu no mesmo dia foi em... Ó, tanto e tanto tempo, ó. Passou as 3 e 10 a cada 3 dias, a cada 4, a cada 6. Num instante estão juntos, ó. 14 de junho. Aí ele pede a próxima vez em que vai acontecer. Então é MMC. Mas Renato, agora eu tô encucado com essa data de 14 de junho aí. Gente, deixa quieta a data. Tu já sabe o que é MMC, então faz MMC. Vamos lá? MMC de 3, 4 e 6. Bora lá. Por 2, né? 3, 4 por 2 é 2. 6 por 2 é 3. Por 2, 3, 1 e 3. E agora por 3, 1, 1 e 1. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. 3 vezes 2 dá 6. Vezes 2 dá 12. Ou seja, isso vai acontecer a cada 12 dias, concorda? A cada 12 dias isso vai acontecer, família. Ai meu Deus, e agora, Renata? A cada 12 dias acontece isso. A cada 12 dias. Aí entra a data. Qual foi o dia que aconteceu? Aconteceu no dia 14 de junho. Correto? Aconteceu no dia 14 de junho. Então isso vai voltar a acontecer daqui a 12 dias. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar 12. 14 mais 12, isso daí vai dar 26. Ou seja, vai voltar a acontecer no dia 26 de junho. Acabou. Beleza? Então essa é a minha resposta. 26 de junho. Aí teria lá a opção, isso daqui é só para você treinar. Mas já é o esquema que a gente vai ver daqui a pouco, quando chegar a parte de questões de prova, tá bom? Porque não adianta. Aqui está vendo que a gente está indo bem na prática, né? Porque não adianta. Com certeza você já fez vários cursos, até faz. Que é um monte de teoria. E chega na hora da prática, não tem nada. Zero exercício. Tu não vai conseguir aprender assim. Matemática não é assim que se estuda. Por mais que falem que é diferente, tu vai lá e não consegue. Tu precisa de um método, um passo a passo. E isso tu está tendo aqui.